Amanhã é dia nacional de redução da mortalidade materna. Uma das ações do governo para reduzir esse risco é a reestruturação da rede de atenção materna e infantil. A Lípia está no nono mês de gravidez do primeiro filho, aos 42 anos. Ela conta que até agora, apesar da idade e da pandemia, a gravidez corre tranquila. Para que Maria Alice nasça bem, a mamãe não descuidou. Fez todas as consultas do pré-natal. Toda vez que você vem ao médico, você fica mais aliviada, porque eles passam exames e analisam. Aí você fica mais tranquila. Entre 2020 e 2021, o Brasil registrou 2.682 mortes de gestantes e 2.672 mortes de mães após o parto. Os dados são do Ministério da Saúde. As causas dos óbitos estão sendo investigadas, mas a maioria está associada à hipertensão, infecção e hemorragia, doenças que podem ser evitadas. Nós podemos identificar fatores de risco que as pacientes possuem e utilizar nessas pacientes medicações preventivas para o desenvolvimento, principalmente da pré-eclâmpsia. Para fortalecer e ampliar ainda mais o cuidado com as gestantes e bebês na rede pública, o Ministério da Saúde instituiu a nova rede de atenção materno-infantil, RAMI, ampliando os investimentos de R$ 924 milhões para R$ 1 bilhão e R$ 600 milhões por ano. Os recursos foram repassados aos estados e municípios para o desenvolvimento de ações estratégicas da assistência à maternidade. Aline é um exemplo. Hoje veio para a revisão do parto após o mês de nascimento do filho Murilo. Mãe de primeira viagem sempre tem medo, né? Só que sempre ele estava me auxiliando, me falando que ia dar tudo certo e deu tudo certo, graças a Deus. Mãe de primeira viagem sempre tem medo, graças a Deus.